Vamos colocar aí nas nossas mídias. É, eu também quero foto, não tirei foto ainda. O William é quem aplicou as provas, viu? O William é o meu aplicador de provas. E não dá moleza. Não dá moleza, dá moleza. Agora ele tá molingando, agora ele tá chorando, ele tá emocionado. É, durante todo o período nós estivemos juntos, então eu adquiri muito conhecimento com ele e aprendi a dar mais valor à vida também, porque o William é uma pessoa muito especial para mim. Foi muito importante na minha vida esse período que estivemos juntos. E espera futuramente estarmos também. Já tá pensando na pó já, ele? Ah, com certeza. Cadê o moço da fotografia? Eu me ativo bastante. O que você tá tirando foto? Eu nem sei. Eu não trouxe minha máquina logo hoje. Nós estamos sendo filmados juntos aqui, Robson, Dr. Gassimato. Natal está de parabéns, né, Robson? Puxa, meu Deus. E Natal tem...